Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre a instalação do CentOS em Modo Texto. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico então do CentOS. Esta é uma tela print do CentOS instalado em Modo Texto numa máquina virtual com o VirtualBox. Sobre, o CentOS é uma distribuição corporativa baseada nos fontes do Red Hat Enterprise Linux, também conhecido pelo acrônimo de RHEL. Ambos são sistemas operacionais de código aberto, mas diferem-se tanto quanto ao licenciamento. Resumidamente, no RHEL paga-se pela assinatura do suporte técnico especializado, enquanto no CentOS isso não acontece, ficando a cargo do utilizador. O CentOS teve sua primeira versão lançada em 2003, enquanto RHEL em 2000, mas a Red Hat no caso já havia lançado outras distribuições anteriormente, desde 1994, quando é o Red Hat Software Linux, RHEL, posteriormente denominado Red Hat Linux, RHEL, em 1995, até chegar em 2003 e definir-se como Fedora. O RHEL é baseado no Fedora, enquanto o que o CentOS baseia-se no RHEL. Características técnicas, então, os requisitos mínimos de sistema, disco, 8 GB de armazenamento, memória, 512 MB de RAM, processador, 1 GHz ou superior, outros, rede, VGA e periféricos. Finalizando, o CentOS em modo texto é útil para economizar recursos do servidor, pois, com interface gráfica, o sistema terá de alocar recursos de máquina para executar o sistema em modo gráfico, e, deste modo, os recursos que poderiam estar sendo usados com outros aplicativos, acabam sendo alocados para a interface gráfica, o que é uma grande desvantagem, pois o sistema em modo texto é muito mais leve e os recursos gráficos são repassados para a execução dos aplicativos, que são mais importantes que a própria interface gráfica. Páginas de referência, então, Disk Space and Memory Requirements, do access.headhead.com, e instalação básica de um servidor CentOS 7, do marques.com.br. Finalizando, então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do CentOS em modo texto, então, vamos ao conceito prático. Agora, então, no conceito prático da instalação do CentOS em modo texto, eu vou abrir, então, o VirtualBox, e vou criar uma nova máquina virtual, clicando aqui em novo. Vou colocar o nome de CentOS Linux, Red Hat 64, porque a gente já sabe que, tanto o CentOS, Scientific Linux e Red Hat, é necessário colocar Red Hat 64 bits na máquina virtual com o VirtualBox. Vamos ajustar a memória em 1 GB de RAM. Não vou acrescentar um disco agora, eu vou criar a máquina virtual. Muito bem, vamos, então, às configurações da máquina virtual. No básico, eu vou deixar assim mesmo. Aqui eu vou deixar bidirecional, mas não é necessário, porque é uma instalação texto. Vou deixar a ordem de boot para dar boot primeiro pelo disco óptico, depois pelo disco rígido. Vou deixar marcado o IOPIC e o relógio de máquina retorna o TC. No processador, vamos deixar habilitado PANX. Aceleração, vamos deixar assim. Aqui na memória de vídeo, vamos deixar 10 MB, porque não é necessário deixar muito, pois é uma instalação em modo texto. O resto, deixamos assim. Em armazenamento, vou remover tudo e vou adicionar apenas a controladora IDE. Vou criar um novo disco de mais ou menos uns 10 GB. E vou colocar o nome de CentOS. Criar. Deixar também um espaço para, no caso, a ISO do CentOS. Em áudio, podemos desabilitar, mas eu não vou desabilitar, vou deixar assim mesmo. Aqui, no caso, eu vou deixar NAT. Você pode também, se você quiser que essa máquina enxergue outras máquinas na rede, você pode deixar placa e modo bridge. Selecionar a sua placa de rede aqui. Física, no caso. E a placa de rede virtual, vou colocar uma Intel Pro barra 1000T Server. Aqui eu vou permitir tudo. Vou escolher o endereço MAC aqui. No caso aqui, eu escolhi o endereço MAC apenas números. E vou para a próxima opção. Aqui eu vou deixar assim mesmo. Na controladora USB, se quiser habilitar ou desabilitar, é opcional. E está pronta a minha configuração. Muito bem. Eu vou, então, inicializar esta máquina virtual. Vou clicar aqui, então, em iniciar. Para inicializar a máquina virtual. Eu vou procurar aqui no meu sistema a ISO de instalação do CentOS. Que está aqui. Vamos ver. No caso deste tutorial, eu vou usar a ISO do CentOS 7. Na nova versão, que é de 64 bits. A nova versão de 64 bits, eu tenho aqui a DVD. No caso, eu vou usar a ISO do DVD. Mas, você pode usar também a Minimal ou NetInstalls preferir. Vou reinicializar esta máquina. E agora ela vai dar boot pela ISO, no caso. Nesta tela, se você quiser testar a mídia, você deixa, no caso, selecionado Testes Média e Install CentOS 7. No meu caso aqui, eu só vou, no caso, marcar Install CentOS 7 para a instalação. Vamos dar Enter. Antigamente, quando você tinha menos de 512 MB de memória RAM. A máquina virtual, no caso, ela inicializava um sistema em modo texto. E fazia toda a instalação por este sistema em modo texto. Porém, agora o sistema mudou. Agora, a instalação é feita toda em modo gráfico. E só depois, quando você inicia o sistema, é que o sistema é em modo texto. Agora, então, ela está dando boot. No caso, inicializando pelo DVD. Ou, no caso, é ISO de instalação do sistema. Muito bem. Agora, então, ele inicializou aqui a tela de instalação do CentOS. Vou clicar na máquina virtual para capturar o meu mouse. Ele demora um tempinho aqui para carregar. Vamos aqui selecionar, então, linguagem, português, português do Brasil. Continuar. Muito bem. Agora, então, ele está já carregando os arquivos do sistema. Ou melhor, já está carregando as informações. Aqui, no caso, ele já inicia o sistema selecionando para a minha opção seleção de software e instalações mínimas. Isso já está correto. Vamos, então, fazer as configurações. Aqui está OK. No teclado está OK. Suporte de idioma está OK. Security box, não vou mexer. Mídia de instalação, fonte de instalação é mídia local. A instalação mínima. No caso aqui, se não tiver mínima, você clica e selecione instalação mínima para instalar o CentOS em modo texto. Depois, o destino da instalação, a gente vai selecionar, então, configurar automaticamente. Se você quiser, você pode selecionar aqui, eu irei configurar o particionamento. Vamos, então, uma demonstração de como funciona para eu irei configurar o particionamento. No caso, se você selecionar configurar automaticamente o particionamento, você clica em finalizado que ele segue a instalação. No caso aqui, eu vou clicar em eu irei configurar o particionamento e vou clicar em finalizado. E depois que você clicar em finalizado, ele vem para essa tela aqui. Você selecione, em vez de LVM, você selecione a partição padrão e clica no mais que tem aqui. Nesse mais que tem aqui. O ponto de montagem, vamos colocar primeiro a barra, que eu tenho 102, 10, 2, 3, 9 MB. No caso, são 10 GB. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 10, 0, 0, 0, que são 9 GB mais ou menos. O restante eu vou deixar para swap e vou clicar em adicionar ponto de montagem. Clicando em adicionar ponto de montagem, você já tem aqui a informação de 10.000 MB, no caso. E vamos colocar, então, o tipo de partição padrão. O sistema de arquivos, eu vou botar em XT4 para compatibilidade com sistemas antigos. Mas, se você não quiser essa compatibilidade, você pode deixar em XFS, que é o padrão de instalação do CentOS. Vou também adicionar, no caso, clicar aqui no mais, e vou adicionar o ponto de montagem swap com a capacidade de 2, 3, 9. E vou clicar em adicionar ponto de montagem. Clicando em adicionar ponto de montagem, ele já me selecionou aqui swap e partição padrão. Agora, eu vou clicar, então, em finalizado. Para finalizar, ele vai me dar essa tela aqui de instruções do que ele vai fazer. E eu vou clicar, então, em aceitar alterações. Clicando em aceitar alterações, já está tudo pronto. No caso desse sistema, eu vou também desativar o KADAMP. Não é necessário desativar o KADAMP, mas eu recomendo que você deixe, então, ativo. Para servidores que têm mais de 4 GB de RAM, que não é o meu caso. Em rede host e nome do host, vamos clicar nele. E vamos, no caso, se sua rede já tem o DHCP, você pode clicar aqui em ON. E ele já vai buscar as informações de DHCP. Se não, você clica em configurar. Vem nas configurações IPv4. Em vez de automático DHCP, você coloque manual. E clique em adicionar. E coloque o endereço de IP, por exemplo, 92.68.0.10. Máscara 24 e Getaway 92.68.0.1. Isso é só um exemplo. Você adeque a sua realidade da sua rede. Por exemplo, se você tiver o endereço 92.68.1.1 de Getaway. E você vai colocar, por exemplo, 92.68.0.1.5 ou 1.10. Enfim. Aí você adequa a sua realidade. E no DNS, você pode colocar qualquer servidor DNS. No meu caso, eu vou colocar o do Google, que é 8.8.8.8. Nas configurações IPv6, se você tiver no caso IPv6 ativo na sua rede, você selecione o método que você tem aqui no caso da sua rede em IPv6. Se é automático, somente endereço, somente DHCP, manual ou apenas conexão local. No caso aqui, se você não tiver no caso IPv6 ativo na sua rede, que é muito difícil hoje em dia, mas ainda existe rede sem IPv6, é selecionar a opção apenas conexão local. Agora, se você já tem um IPv6 com DHCP, alguma coisa assim, você seleciona automático somente DHCP ou então automático. Se você não quiser ativar o IPv6 nessa máquina, você pode clicar em Ignorar, que ele não vai fazer nenhuma configuração IPv6, o que eu não recomendo. Feito isso, no meu caso aqui, eu não vou precisar fazer essas configurações, mas você clica em Salvar e ele salva as configurações. Como o meu aqui, ele já é por DHCP, então já está conectado aqui a rede. Em nome do host, vai ser o nome da máquina que você vai dar, no caso, para a máquina. Esse é o nome do host, então eu vou colocar, por exemplo, VG e clico em Finalizado. Agora então, já está tudo pronto, com data e hora, teclado, suporte de idiomas, tudo mais, configurado. Feito todas essas personalizações, você clica então em Iniciar Instalação, que ele vai dar início ao processo de instalação do sistema. Enquanto ele está configurando, você pode configurar também duas opções, que é a senha raiz, ou seja, a senha do usuário root, que eu vou digitar aqui uma senha de usuário root. Vou confirmar essa senha logo embaixo e vou clicar em Finalizado. Se sua senha não for muito forte, que ela for, no caso, não tiver caracteres, números, etc. Então você vai clicar duas vezes em Finalizado. No caso de sistemas, no caso de ser um sistema que não seja em modo gráfico, você não vai precisar criar nenhum usuário. Mas se você ainda quiser criar um usuário, você pode clicar em Criação de Usuário. Você pode digitar um nome completo para esse usuário e o nome do usuário. O nome do usuário é o nome de logon no sistema. O nome completo é o nome que você vai colocar para personalizar o nome que fica na tela inicial de logon do sistema. Então esse nome é personalizado em nome completo. O nome do usuário é o nome de logon. O usuário vai digitar login e senha. Então esse é o nome do usuário e a senha que vai ser configurada embaixo. Você pode tornar esse usuário administrador. E é necessário uma senha para utilizar esta conta. Se você desmarcar essa opção, ela não vai configurar nenhuma senha para o usuário. Se você marcar, é necessário digitar uma senha. Então vamos configurar uma senha para este usuário. Como é uma senha muito fraca, então clicamos duas vezes em Finalizado. Muito bem, então está pronta a instalação. Ele já está finalizando aqui. E vamos aguardar então para que ele finalize e reinicie o sistema e tudo mais. No caso da configuração, é necessário a configuração da senha do usuário root de primeira vez. E também a criação do usuário. No caso ali eu criei o usuário Wanderson para demonstração. Então agora vamos aguardar. Agora então ele está terminando de fazer a instalação do CentOS. Agora ele está terminando de fazer a instalação, configuração e tudo mais. Que é o padrão de instalação dele. De momento então ele está gerando as configurações de boot do sistema. Para já inicializar o sistema já com tudo pronto. Agora então é só aguardar que ele já está finalizando. Muito bem. Então agora ele já terminou de fazer a instalação. A partir do momento em que clica em reinicializar. Ele já então reinicia o sistema. Agora então ele automaticamente já tira o... No caso a ISO do drive de ISO. No caso ali da máquina virtual. Mas se for uma máquina física ele ejeta o CD. Aí no momento que ele ejeta o CD. Você tira o CD do drive de DVD. Ou de CD DVD no caso. Agora então ele já inicializou aqui o sistema. Depois de fazer a instalação. E vamos fazer logon como root no sistema. Com a senha que a gente configurou na instalação obviamente. Fazer logon. Agora para fazer a instalação das atualizações. Você digite o seguinte comando. I1 update. Para começar a fazer a instalação das atualizações. Agora então está fazendo a atualização do repositório. Vai começar a fazer as atualizações logo em seguida. Como é uma versão que já tem algum tempo já de lançamento. Ela vai levar um tempo para fazer a instalação das atualizações. Porque são muitas atualizações para fazer. Alguns pacotes no caso. Só de exemplo. Por exemplo. Temos aqui. 47 pacotes que ele vai fazer a atualização. E um pacote que ele vai instalar. Que no caso é o pacote do kernel. Ele vai instalar cerca de 83 megabytes de arquivos. Para fazer a instalação das atualizações. Então agora vamos aguardar. Para que ele baixe e instale as atualizações. Neste momento então ele está terminando de fazer o download das atualizações. Se aparecer algum erro. Alguma coisa nesse período. No caso pode ser erro de conexão com a internet. Ou erro do mirror. Mas não se preocupe. Pois ele faz a instalação mesmo assim. A menos que não tenha conexão com a internet. Ou que caia a conexão com a internet. Nesses casos. Aí sim ele vai levar. No caso nesses casos. Ele não vai fazer o download e a atualização do sistema. Ele vai travar a atualização. E não vai fazer. Não vai concluir os downloads. Aí corrija a conexão com a internet. E continue a instalação. Finalizado então o download. Agora ele vai passar a fazer as instalações das atualizações baixadas. Se nesse procedimento tudo baixou perfeitamente. Ele já passa a fazer a instalação. Neste momento você então digite S e Enter. Ele vai começar a fazer a instalação das atualizações. No caso pode parecer 95 atualizações. Mas não. São no caso 48 atualizações. E depois ele vai fazer o que a gente chama de limpeza de pacotes. Que ele vai limpar os pacotes que foram instalados. E no caso deixar os pacotes novos. No lugar dos pacotes antigos. Então para isso vamos aguardar. Agora como eu havia falado. Ele está então fazendo a limpeza dos pacotes. Que é a remoção. E no caso a exclusão dos arquivos dos pacotes anteriores. Dos pacotes antigos. Enquanto ele faz esse procedimento. Ele já termina de fazer a instalação. Logo em seguida. Vamos então aguardar para que ele finalize a instalação. Agora então ele já terminou de fazer as atualizações. E agora é só então digitar o comando reboot. Para reiniciar o sistema depois da instalação das atualizações. A reinicialização depois das instalações das atualizações é obrigatória. Pois pode comprometer o sistema se caso você não reinicie logo em seguida. Pois alguns pacotes podem ainda ter alguns resquícios de arquivos. Que ainda estão sendo usados. Então é necessário fazer essa reinicialização. Para que o sistema pare de usar os arquivos e tudo mais. Para fazer a atualização. Muito bem. Está então finalizada a instalação do SintOS em modo texto. Fizemos a atualização do sistema e tudo mais. E é isso. Vou desligar aqui o sistema. Para fazer a instalação do SintOS em modo texto. Não é necessário uma máquina muito potente. Por exemplo aqui eu coloquei 1 GB de RAM. Mas você pode colocar por exemplo 256 MB de RAM. Ou 512 MB de RAM. Ou 1 GB de RAM para cima. Se você colocar 1 GB de RAM para cima. É necessário uma área de swap maior no caso. Mais grande digamos assim. No caso da instalação texto. Como você pode ver ele é um sistema mais leve. Pois não ocupa tantos recursos da máquina. Como no caso da instalação que você tem em modo gráfico. O gráfico dele já ocupa a memória do servidor. Então isso não é legal para servidores de produção e tudo mais. É necessário um servidor mais limpo. No caso usando exatamente, estritamente o necessário para carregar o kernel. Entre outros arquivos, entre outros aplicativos. E dedicado exatamente para processamento de dados. Para processamento dos dados que são realizados então no sistema. Então é isso. Até o próximo tutorial. Até mais.